Música Salve salve pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal E hoje vai rolar o review de um super smartphone que é lançamento da Octel, que é o K6000 Plus Um destaque desse aparelho é que está na sua bateria com 6080 mAh, exatamente isso É diversão para jogos, vídeos garantida, sem ficar se preocupando em ter que ficar carregando a bateria a todo momento Esse Octel foi pego na GearBash, um dos melhores sites de gelas chineses atualmente Por isso na descrição do vídeo eu estou deixando links com ofertas para esse aparelho E também cupons de desconto para diversos outros modelos de smartphone lá do site Então quem quiser conferir, não deixe de dar uma olhadinha na descrição do vídeo e aproveitar E claro, antes de a gente começar o review, como de costume, já manda seu joinha, deixa seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo nas redes sociais e claro, se tiver alguma pergunta a respeito do aparelho Manda seus comentários aí embaixo que eu vou estar respondendo a todos Porém, convido você a assistir o vídeo todo, uma vez que eu vou estar respondendo bastante dúvidas a respeito do aparelho Durante esse review, então confere o review completo aí E se ficar alguma dúvida, você manda nos comentários aí abaixo, ok? Então vamos lá conferir um pouco mais desse grande monstro aqui com 6080 mAh O aparelho vem nessa caixinha alaranjada padrão da Octel Ele veio com uma película já instalada e também uma película sob salente aqui Não sei se é um padrão de envio da Octel, mas nesse caso veio com duas películas, uma instalada e uma a mais Além disso vem o manual de instruções, guia rápido, guia de garantia O carregador rápido aqui para essa bateria de 6080 mAh O clipezinho para estar abrindo a bandeja aí do chip e do micro cartão SD Uma película de silicone O cabinho USB e também o cabinho OTG Uma vez que esse aparelho tem um suporte à conexão OTG O aparelho tem uma espessura aí de 0,98 centímetros, ou seja, 98 milímetros De comprimento ele tem 15,7 centímetros E de largura esse aparelho aí vem com 7,6 centímetros Ele peça 208 gramas Então eu fui lá, peguei a minha balancinha aqui e ele bateu 210 gramas Então desconsiderando margem de erro aí da minha balança Vamos ficar pelas informações do fabricante aí que o aparelho tem 208 gramas Só para ter um comparativo, o Werner Mars que eu já fiz review aqui no canal em outra oportunidade Ele pesa aí pouco mais de 150 gramas Ou seja, o K6000 Plus aí tem um peso aí um pouquinho superior a 50 gramas em relação ao Werner Mars O que não é tanto aí, uma vez que essa bateria tem 6080 miliamperes Que é o dobro do Werner Mars, por exemplo Bem, agora que a gente já conhece as dimensões do aparelho Vamos dar sequência aqui e mostrar a parte física do K6000 Plus Do lado esquerdo a gente encontra aqui a bandejinha onde vocês fazem a instalação dos seus chips E também do micro cartão SD Lembrando que é um padrão aí atualmente nos celulares chineses A bandeja suportar dois chips simultaneamente Ou então um chip e um micro cartão SD Subindo aqui a gente vai encontrar saída para o fone de ouvido E desse outro lado, aqui do lado direito A gente tem os controles de volume Volume mais, volume menos O botão de power E descendo a gente vai encontrar aí A portinha de micro USB E saídas do alto-falante E microfone Na parte traseira A gente encontra a câmera De 16 megapixel E o LED Para flash E embaixo aqui a gente tem O logotipo da Octel Algumas informações do site E na parte frontal A gente encontra a câmera frontal De 8 megapixel Speaker E aqui os sensores, né De proximidade Iluminação Enfim E na parte inferior A gente encontra aqui O botão de home Deixa eu desdravar o aparelho aqui A gente tem o botão de home Que também encontra-se O sensor de digitais Para você estar desbloqueando o aparelho E a gente tem aqui também O botão de multitarefa E botão de voltar Ainda em relação aos botões aqui Destaque pelos seus capacitivos Ou seja Não ficam ocupando espaço em tela Algo muito positivo Muito importante O aparelho vem equipado Com uma tela de 5.5 polegadas LCD IPS E uma resolução Full HD De 1920x1080p Com uma densidade de 401 ppi E com acabamento de 2.5D O que traz uma boa pegada Para a utilização do aparelho Em resumo A tela do aparelho É realmente muito boa Com grande qualidade Com ela você vai poder assistir vídeos E jogar seus games favoritos Sem qualquer problema De contraste ou cores Ou seja Anota a 10 aqui Para essa tela Do Octel K6000 Plus Especialmente em relação ao custo-benefício Desse aparelho Que é um aparelho relativamente barato E traz bastante qualidade Vamos ao ponto Que é o diferencial Desse Octel K6000 Plus Que é a bateria De 6080mAh No meu teste aqui Eu fiz a bateria Acabar, zerar Para começar a carregar Em 1 hora carregando A bateria chegou A 80% Ok Então para completar a carga Vai levar cerca de 1h15 1h20 Para completar Total a carga Segundo informações do fabricante Se você deixar carregando 5 minutos Diretamente no aparelho Você vai ter a utilização De 2 horas do aparelho Claro, utilização normal Para internet Telefonia Enfim Mas nos meus testes aqui Para dar 80% Levou 1 hora Nos meus testes aqui Pessoal Durante o dia Para comentar A respeito da qualidade da bateria Usei de forma hardcore mesmo Baixando aplicativos Jogando Assistindo vídeos Bastante coisa A bateria durou o dia todo Ainda sobrou carga Pouco mais de 30% Para uma utilização Mais suave Mais leve Com certeza Posso falar para você Com certeza Que vai chegar aí A 2 dias de utilização Sem precisar recarregar O aparelho Ou seja Se você é um usuário hardcore Usa muito Com certeza Esse aparelho Vai aguentar o dia todo Para tudo aquilo Que você precisa Sempre sem se preocupar Com o da carga Na bateria Está aprovada a bateria Do Octel K6000 Plus Se você precisa De um celular Com uma bateria boa Esse aparelho É ideal para você Tá ok? Lembrando que Em testes aí Do fabricante Esse aparelho Aguentou 9 horas Ligado Passando vídeo do YouTube Em iluminação média De tela Então Você não vai se preocupar Em relação A bateria Que é esse É o ponto forte Desse aparelho Então Vamos seguir com o review O K6000 Plus Vem equipado Com um processador Octa-core Da Mediatek O 6750T E clock máximo De 1.5 GHz O GPU É o Mali O T860 E vem com 4 GB de memória RAM E 64 GB de memória ROM Que é memória De armazenamento E com essa configuração De hardware Galera O Octel Possui uma pontuação É superior a 44 mil pontos No Antuntu Eu até fiz a análise Dele no Antuntu Quem quiser conferir O vídeo está aqui em cima E também na descrição Do vídeo Então confere lá Para ver a pontuação Detalhada Que esse Octel K6000 Plus Atingiu aí No Antuntu E com essa configuração Galera Você não vai ter problema Para estar navegando Estar utilizando o aparelho No seu dia a dia Ele é bastante rápido Muito fluido Responde rápido Aos comandos E vai rodar muito O jogo pesado Com certeza Que eu vou mostrar Para vocês aqui De forma rápida Para o vídeo Não ficar muito longo Vou abrir aqui O Mortal Kombat Que eu tenho instalado Para mostrar para vocês O desempenho Desse aparelho Como o Mortal Kombat É um joguinho Que demora um pouquinho Para abrir Eu vou adiantar Essa parte aqui Até mesmo Para o vídeo Não ficar muito longo E eu vou entrar Em mais detalhes A respeito aí De jogos Em outro vídeo Que eu vou fazer Com a parte de desempenho Desse Octel K6000 Plus Para jogos Então Vamos carregar rapidinho Aqui e a gente Bota no jogo Então pessoal Já entramos no jogo Aqui no Mortal Kombat Roda liso Só vou jogar Essa lutinha rápida Acho que está até online O jogo Para vocês terem uma ideia Então olha Questão de jogo Ainda vou fazer análise O review completo Dele somente para jogos Mas funciona Perfeitamente bem Roda liso Qualidade 100% Só terminar a lutinha Ganhei aqui a lutinha Ainda aqui no review Do aparelho Então vamos seguir Com o review aqui Porque a ideia Desse vídeo é review do aparelho E não review de jogos Sobre os sensores Sobre os sensores desse aparelho Além do sensor de digitais Que eu comentei anteriormente Ele vem com acelerômetro Sensor de iluminação ambiente Sensor de proximidade E sensor de som É um aparelho que traz O básico de sensores O suficiente para você Ter uma boa utilização Uma boa experiência Do aparelho Ainda em relação ao sensor de digitais Ele é um sensor bem bacana E muito rápido Bastante funcional Que eu vou exibir para vocês aqui agora Todos os momentos que eu precisei de sensor Ele funcionou perfeitamente Estou bloqueando o aparelho E estou desbloqueando É muito rápido E muito sensível Não vou entrar em detalhes De como faz o cadastramento digital Porque é bastante simples Basta em configurações E cadastrar Uma, duas, três digitais Conforme você preferir Nota 10 Aqui para o sensor de digitais Desse Octel K6000 Plus Show de bola O aparelho traz uma conectividade padrão Com Wi-Fi Bluetooth 4.0 Suporte a banda dos dois Três e quatro G Como vocês estão podendo observar Aqui eu estou com um chip 4G Aqui no Paraná Beleza Pegou tranquilo Usando o chip da Vivo Aqui no meu caso Tá ok E para quem quiser saber mais detalhes Das frequências suportadas Por cada uma das bandas Estou deixando aí Todas as informações Na descrição do vídeo Porque é importante Aí você validar Qual a frequência utilizada Pela sua operadora Aí no seu estado Na sua região Para ter certeza aí Que o aparelho vai funcionar Com 4G No seu estado Na sua região Ainda destaque desse aparelho É o suporte a conexão OTG Pois com o real aparelho pode ser Pode ler pendrives Conectar joystick E também transformar-se em uma powerbank Para dar carga em outros aparelhos Afinal com uma bateria de 6080 mAh Nada mais justo aí Que compartilhar um pouco Dessa grande carga Com outros aparelhos Como eu já mostrei aqui no início Acompanhe o cabinho aqui OTG Para você estar fazendo Essas conexões aí Seja conectando Um pendrive Joystick E também outro celular Para estar carregando Diretamente via O Octetel K6000 Plus Como já comentado No início do vídeo O aparelho traz duas câmeras A câmera traseira Que é a câmera principal Com 16 megapixel E o flash E a câmera frontal aqui Com 8 megapixel E sem flash A utilização da câmera É bastante simples Sem maiores problemas Porém a câmera não traz Muita opção aí De configuração Eu ainda vou fazer Um review completo Das câmeras desse aparelho Por isso não vou me alongar Muito nesse vídeo Somente vou trazer Um breve resumo aqui Das funcionalidades Aqui a gente está Na câmera principal Ela tem zoom de 4x Porém o zoom Perde um pouco de qualidade Vocês podem perceber ali Que fica bastante pixelado A imagem Então o zoom aí Sendo digital Não é legal Na câmera Sem nada muito diferente Que mereça destaque Mas aproveitando Eu fiz alguns vídeos E fotos do aparelho Para você poder conferir A qualidade de gravação De fotos e vídeos Inclusive da câmera principal E da câmera frontal Com a gravação de áudio Sem qualquer tipo de edição Confira aí na sequência O pessoal fazendo o vídeo Aqui rapidinho Para mostrar a qualidade Da câmera Sem edições Ele tem um foco rápido Eu vou focar As flores lá do fundo Ele vai desfocar Pode ver a flor Aqui na esquerda Está desfocado Vou dar o foco Aqui na flor da esquerda Vai desfocar As flores lá do fundo Uma câmera bem Com uma qualidade Bem interessante Bem legal mesmo O foco é rápido Para o preço do aparelho É uma câmera bem bacana Você vai estar bem servido De câmera A questão do zoom Ele tem um zoom digital De quatro vezes Porém Ele perde bastante A qualidade Nesse zoom Então Não é algo Interessante A questão do zoom Do aparelho Então pessoal Como é uma análise rápida Das câmeras Não poderia deixar De trazer um vídeo Original Com a câmera frontal Do aparelho E também gravando o áudio Para você ter uma ideia De como funciona o microfone Desse aparelho Então um pouco de eco Porque estou na sacada Aqui está tudo fechado Final de tarde também O tempo está nublado Com pouca iluminação Só para você ter uma ideia Da qualidade Da câmera frontal Desse aparelho A câmera de 8 megapixels Com pouca iluminação E também o áudio original Então vamos seguir Com o review desse aparelho E ver mais detalhes dele Então bora lá Então pessoal Vamos falar agora Um pouquinho Da parte de software Que vem rodando Do nosso Octel K6000 Plus Ele vem com o Android Nougat Instalado já Por padrão É um Android Bastante limpo Puro Porém com algumas modificações Da Octel Ele vem com a opção De idioma de português De Portugal Até o momento Ou seja Não tem a opção Português Brasil Mas eu acredito Que nas próximas atualizações Venha receber O Português Brasil No entanto Isso não é um problema Porque o português de Portugal Você pode utilizar Tranquilamente o aparelho Eu já estou recebendo Atualizações via OTA Desse aparelho Até estou deixando o vídeo Aqui mostrando para vocês Atualizações automaticamente Sem qualquer tipo de problema Ou seja É um marrom aí Estável 100% funcional Que você não vai ter que se preocupar Em estar buscando um marrom Que receba atualizações Ou algo do tipo Em relação às modificações Tem bastante coisa legal Começando aqui pelos temas E imagens de fundo Que você pode estar definindo No aparelho Imagem de fundo Tem diversas imagens de fundo Que você pode estar utilizando Além disso Transições Existem diversas transições Aqui que você pode estar utilizando No aparelho Você escolhe aí Qual você gosta mais E deixa o aparelho Com a sua cara Tem diversas aqui Transições de telas Enfim Vou deixar o cubo Que eu gosto bastante Cubo por fora Voltando aqui Outro destaque aqui Está relacionado aos temas Tem bastante tema legal No aparelho Inclusive alguns temas online São três aqui Que já vem Um padrão de fábrica Um Lite E o iOS 9 Que deixa a cara aí O smartphone com a cara Do iOS E você também tem temas online aqui Então são inúmeros temas Que você pode estar baixando E configurando aí Para o seu Octel K6000 Plus E assim deixar o aparelho Com a sua cara Além dessa questão de temas E essa frescurada Como um amigo meu costuma dizer O Octel K6000 Plus aqui Traz bastante configuração legal No Android Algumas modificações São bem interessantes Algumas funções São bem interessantes Por exemplo aqui O HotKnot Que é uma tecnologia Que foi criada pela MediaTek Parecida com a NFC Onde é possível transferir arquivos Somente tocando a tela Em outro aparelho Com a mesma tecnologia Fiz uma função bem legal Inclusive também Para pagamento de contas Enfim Porém não vou entrar em muitos detalhes aqui Se é um vídeo ficar muito longo Qualquer hora eu venho E faço um vídeo somente Sobre esse assunto Aqui descendo A gente vai ter bastante Coisa legal aqui Para o aparelho Que é o Smart Assistant Por exemplo O Float Gesture É uma opção que você ativa aqui Ele vai criar um botãozinho Parecido aí com o iPhone Onde você tem um menuzinho Com acesso rápido A algumas funções Como bloquear o aparelho Ver vídeo em uma telinha pequena aqui Você vai ter uma telinha com vídeo Enfim Algo interessante Que muita gente gosta E utiliza Que você pode estar ativando Ou desativando Aqui no Float Gesture Voltando aqui Dando sequência A gente tem aqui O One Hand Float View Uma vez ativo Você cria um menu Aqui embaixo Que você pode ter acesso rápido A diversas funcionalidades Do aparelho Inclusive atalhos Para aplicativos Então você pode utilizar aí Como você preferir Principalmente se você gosta De menus e acessos rápidos Só fazer esse movimento Que ele vai estar fechando E aqui ele volta Fecha Bem tranquilo Você pode estar ativando Ou desativando Essa funcionalidade Isso que é bem legal E ajuda bastante Dando sequência Aqui a gente tem um Smart Somato Sensory Acredito que é assim que fala Você pode estar ativando Alguma dessas funcionalidades Para você mover alguma coisa No aparelho Sem tocar na tela Somente com o sensor de proximidade Vamos ativar a galeria Aqui que é um exemplo Bastante fácil de utilizar A gente ativou A opção de galeria Ou seja Agora Acessando a galeria A gente pode mudar Fotos e vídeos Somente com o movimento Da mão Vamos pegar aqui Umas fotos que eu fiz Olha Está girando ali Que são fotos parecidas Você não precisa Encostar a mão na tela E pode navegar em Vídeos e fotos Aqui Aqui são algumas fotos E vídeos que eu fiz Por review desse aparelho Bem tranquilo Uma funcionalidade bem bacana Não é mesmo pessoal Vamos voltar aqui Para dar sequência Só fechar aqui Como eu falei Está ativado a galeria Mas você pode ativar Para outras funções Inclusive câmera Para capturar fotos E vídeos Enfim Dá para explorar bastante Essa funcionalidade O gesture mode Você consegue Definir atalhos Aqui por exemplo Três dedos Para tirar O print da tela Três dedos De cima para baixo A gente fez um print Três dedos De baixo para cima Você ativa a câmera Vamos só voltar aqui E dois dedos De cima para baixo Você ajusta O volume Do aparelho São todas as funções Que você pode Estar ativando Ou desativando Vai Aí do perfil De utilização Voltando aqui A gente tem ainda O gesture unlock O que essa função faz? Uma vez você ativando Uma dessas funções Você faz o desenho Relacionado à função Com o aparelho bloqueado E ele vai trazer Essa função para você Vamos ativar aqui A função O gesto No caso aqui C Que vai ativar O telefone Com o aparelho desbloqueado A gente só tem que ativar Aqui em cima Primeiro Ele ativou todas Como vocês estão Podendo observar Você pode Desativar E ativar somente Aquelas que você quer Eu vou aqui fazer O gesto C Então vamos bloquear O aparelho O aparelho bloqueado Eu vou fazer um C aqui Como a função está ativa Ele vai reconhecer Que eu fiz um C O aparelho está bloqueado Vou desbloquear O aparelho digital E pronto A gente acabou Caindo já Diretamente Na parte de telefonia Para estar discando Aqui Vamos voltar aqui Vamos fazer algum outro Só para vocês entenderem E ver como é que funciona Perfeitamente bem No caso O C Em si o relógio O V a galeria Vamos bloquear aqui Vamos fazer o V Para ativar a galeria Algo bem legal Fiz o V Ele reconheceu o gesto Como está ativa a função Bloqueado Tem que desbloquear E pronto A gente já caiu Na galeria de imagens Muito bacana Muito legal Não é mesmo pessoal Então vamos voltar aqui Deixa eu fechar um pouco Desse monte de coisa Acabei fechando as definições Aqui mas não tem problema A gente volta Voltando aqui Ainda tem essa última opção Que é bem legal também Que é o One Hand Mod Ou seja Uma mão apenas Uma vez ativa Você pode diminuir O tamanho da tela Aqui para esse canto Conforme está mostrando O exemplo Com essa função ativa Você pode utilizar O aparelho com uma mão apenas Ideal aí Se você está ocupado Está com dificuldade De acessar toda a tela E só tem uma mão disponível Ou até mesmo Aquelas pessoas Que tem uma mão um pouco menor Então vou mostrar para vocês Aqui como é que funciona É só empurrar aqui Da direita Para a esquerda Ó A telinha ficou pequena Aí você tem acesso A um aparelho Ficou totalmente Nesse cantinho aqui Você pode girar Você pode utilizar Com uma mão apenas Pode navegar nos menus Enfim Só utilizar o aparelho Com uma mão E você utiliza a função Conforme a sua necessidade Aí para voltar Deixa eu voltar aqui Onde a gente estava na tela Não precisa voltar aqui Mas é só voltar aqui Deslizar o dedo Da esquerda para a direita E você vai ter Um modo normal Claro você pode estar Ativando ou desativando Essa função Bem pessoal Depois que a gente Pôde conferir E conhecer um pouco Mais do aparelho Vamos às minhas Conclusões Vou dar um apanhado E gerar um resumão Do que eu achei Do aparelho Pontos positivos E negativos Vamos começar aqui Pela bateria Que é um destaque Desse aparelho Uma bateria de 6080 mAh Uma bateria show de bola Os testes aqui Poxa A bateria aguentou legal Entrega o que promete Ou seja É um aparelho Se você precisa Um aparelho Com uma bateria boa Show Que aguente bem Esse Optel K6000 Plus Com certeza absoluta É uma boa compra Para você Especialmente Se você precisa Uma bateria boa Que aguente de verdade Aí a questão Do peso Existia a minha preocupação Em relação a isso Afinal Uma bateria gigante Como essa Você não tem como Diminuir tanto O tamanho do aparelho A um custo baixo Como é o caso Do K6000 Plus Porém Você pegando o aparelho De cara Assim você percebe Que é um pouco mais pesado No entanto Você acostuma rápido Lembrando aí Que eu pesei Ele é pouco mais 50 Entre 50 e 60 gramas Mais pesado Que o Werner Mars Por exemplo Utilizei no bolso da calça Sem problemas Você acostuma rapidamente Com o peso do aparelho Que não é Nenhum tipo de problema Em relação Em relação às câmeras O aparelho O aparelho traz câmeras Nada de anormal Nada com uma qualidade Fora de série Com um aparelho Nessa faixa de preço Uma câmera padrão Você vai fazer boas fotos E bons vídeos Nada assim profissional Extraordinário Porém Lembrando sempre A questão do custo-benefício Enquadra-se perfeitamente As câmeras No preço Desse aparelho A questão Da parte física Do aparelho Pessoal A película que acompanha ele Ela é uma película Bem Bem Digamos assim Nada demais Já usando aqui Já fez alguns riscos Na película Então acredito que A película que acompanha ele Não é uma película De grande qualidade A parte traseira Que é de alumínio É muito bonita Com certeza Isso Ninguém pode negar Porém pessoal É bastante sensível A parte de tinta Só para você ter uma ideia Aqui No fundo É que é uma cerâmica Que eu usei como fundo Aqui para ficar bonitinho o vídeo Eu só Soltei o aparelho aqui E na hora que eu fui pegar Ralei um pouco Nessa cerâmica Nesse piso aqui Já fez um risquinho aqui Deixa eu tentar dar o foco Para vocês verem Então Só que isso não é uma questão Só do Do Octel Não sei se vai dar para observar Aqui por exemplo Aqui dá para ver bem Aqui ficou um risquinho Só de ralar aqui Na cerâmica Então ou seja Se você derrubar esse aparelho Sem uma Sem uma proteção de silicone Ou somente ralar Ele vai riscar Só que como eu estava falando Esse não é o caso exclusivo Da Octel Eu estava observando Que por exemplo O Redmi Note 4X A minha esposa também Acabou caindo no chão Sem a película protetora Riscou bastante Essa parte de alumínio Aqui Que a pintura Não é tão legal Não é tão resistente Então vai ocasionar riscos Como esse caso aqui Um risco aqui Então É um ponto aí negativo Você tem que ter bastante cuidado É bonito Porém muito sensível Detalhe importante Se você adquirir Um K6000 Plus Evitar de usar ele Sem uma capinha de silicone Que ele vai riscar Mesmo Agora entrando aí Na questão do Android Show de bola o Android Atualizações via OTA Está recebendo Atualização bonitinha As modificações Do Android São modificações Positivas Bastante funcionalidade Legal Que vale muito A pena mesmo E por fim Destaque aí Para conectividade OTG Que quebra um galhão Muito legal Para games Esse celular aqui Para quem gosta de jogos É muito legal Recomendo Porque você pode estar Configurando aí Joystick A bateria gigante Você vai jogar Por exemplo Uma viagem longa Você vai jogar o dia todo aí Sem se preocupar Em estar dando carga No aparelho E claro Se tem algum aparelho Com uma bateria mais baixa Você pode estar fazendo Powerbank Diretamente aqui Do K6000 Plus Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Esse foi um resumão final Aqui A respeito do que eu achei Do aparelho Em breve Novos vídeos aí Com teste de desempenho Desse Oktel K6000 Plus Para jogos Review das câmeras Também Para você ter mais detalhes A respeito do assunto Então não deixe de acompanhar O canal aí Para conferir novos vídeos E claro Se ficou alguma dúvida A respeito do aparelho Não deixe de mandar Seus comentários Que eu vou estar respondendo A todos Lembrando Que na descrição do vídeo Tem bastante informação Com promoções Para esse aparelho Cupons para outros aparelhos E bastante informação A respeito Do K6000 Plus Que vale a pena Você conferir Então vou ficando por aqui Abração pessoal Até o próximo vídeo E nos encontramos No Youtube Tchau 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 tchau